O que? O que foi isso? Que barulheira é essa? Semi, o que você tá fazendo aqui? Eu queria me animar com um artesanato, mas eu só tinha uma tábua e um martelo à mão. Para sua informação, artesanatos muito mais seguros e... silenciosos. Então, bora lá! Vamos fazer agora mesmo! Ei! O que foi isso? Acho que tenho que dar uma grande caneca de café pra Sue primeiro, se quiser criar alguma coisa. Tô acordada. Obrigada, café. E também encontrei essa coisa para o nosso primeiro jogo de papel. Será sobre piratas. E os de Tibidaba sempre andam acompanhados de pássaros muito inteligentes. Sim, sim, eu já ouvi isso. Até desenhei um pássaro desses. Uhul! Passarinho! Vem cá! Semi, dá ele pra mim. Eu sei exatamente o que fazer. Esse papagaio pode trazer boa sorte para o jogo de qualquer jogador. Vamos testar. Aham! Tudo funciona perfeitamente. Ei! Vamos lá! Nos ajude também! Ah, ele fez buraquinhos aqui. Vamos inserir espetos neles. Ih, já preparei fotos para enrolar nos espetos. Aham! É uma honra ser amiga de um slime tão bom e atencioso como você. O jogo tá quase pronto. Já cuidamos do mais importante. Uhul! Vamos disputar quem vai fazer a próxima etapa do artesanato. Angar! Toma isso, Leleca! Credo! Semi, trollagem de novo! É a minha super velocidade. Você ganhou honestamente. Você nunca deixa de me surpreender com suas habilidades. Mas eu também conheço meus truques de mágica. Você não consegue fazer mágica sem mim. Nem sem nossos espectadores. Foi exatamente por isso que não comecei. Estava esperando por você. Mas agora, sob sua cuidadosa supervisão, com certeza vai dar certo. É hora de começar o jogo! Vai! 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 Viva! Mal posso esperar para experimentar. Aqui vamos nós! O pássaro coleta todos os anéis e... Opa! É melhor ficar longe da cobra. Vamos nos mexer um pouco para comer pizza. Hum, delícia! Cuidado! Vai bater! Tô tentando! Tudo bem! Estamos na linha de chegada! Uhul! Passei em tudo de primeira! Tudo graças ao meu papagaio milagroso! E para nosso segundo artesanato, vou mostrar a maneira mais rápida de cultivar árvores. Como assim? Me conta mais! Ok, ok! Tudo rápido e simples, pois as árvores são feitas de papel e a coloração fica por sua conta. Como sempre! Você começa algo e eu tenho que terminar. Ok! Ok! Agora nossos desenhos precisam de uma base sólida. Aham! Caso contrário, não vão durar muito tempo. E aqui são os suportes. Tentei fazer com o martelo. Ferramentas pesadas não são tão convenientes. Mas você fez um ótimo trabalho, ó grande mestre. Podemos criar uma floresta inteira dessa forma. E essas árvores incomuns também podem ser usadas de um jeito original. Uau! Seria legal brincar de camuflagem em uma floresta assim. Uh! Uh! Posso fazer isso. Vou provar que é possível. Vestido assim, ninguém vai me notar. Ótimo disfarce, né? Oh! Sim! Quer descobrir qual de nós é melhor? Não saiam daí. Só vamos ver quem é o mestre do disfarce. Já voltamos. Semi, acho que se esconder nos ovos não foi a melhor ideia. Sim! E agora ficamos sem eles. Alguém tem que ir ao supermercado. Mais tarde, estou prestes a fazer uma granja de ovos de papel bem legal. Por meio deste plástico, vamos ver quantos ovos ainda restam. Semi, pode me ajudar com esse jogo? Capturei um passarinho pra morar na nossa fazenda. Sempre fico impressionada com seus recursos. Precisamos prender ele no jogo. Senão vai acabar fazendo um ninho em mim. Agora esse passarinho vai controlar a liberação dos ovos. Ótimo! Então tá na hora de montar a vitrine de ovos. Su, veja! Encontrei uma galinha pra botar nossos ovos. Vamos lá, galinha! Faça super ovos pra gente. Daqueles que não quebram. Uau! Muito bem, minha pequena. Agora pode descansar. E eu não fiquei parada durante esse tempo. Dá uma olhada no que fiz para os ovos descerem. Só falta prender a borda pra gente poder jogar. Então, tô de olho em você. Su, cadê você? Ah, olá, com um tubo ótimo. E muito oportuno. Agora vou fixá-lo na pista. Eu posso fazer qualquer peça no menor tempo possível. Fazer ou pegar no meu estoque de peças, hein? A propósito, Sammy, traga a caixa de ovos, por favor. Tá na hora de consertá-la. Somente os poderosos deste mundo conseguem fazer isso. Ah! Ai! Au! Ah! Au! Quantos deles existem? Sammy, você está bem? Você se afogou completamente naqueles ovos. Estou bem. Os ovos quase clodiram e fugiram. Mas eu os peguei. Então vamos jogar. Haha! Manda ver! Onde foi o nosso Semi? Não faço ideia. Oh! Semi, onde você está? Quando o esconderijo não é bom, minha super velocidade me salva. Então vamos melhorar esse esconderijo. Mas não pra você, claro. Para os lápis. Tome cuidado. Ou você vai cair na minha armadilha. Ha! Eu tenho uma arma melhor. Tcharam! Parece que ele se empolgou e destruiu essa peça. Já que você começou, então termine. Moleza! Mas vou precisar de uma arma muito maior. Obrigada, Sammy. Nosso suporte lateral está pronto. Agora vou colar essas partes. Então vamos colocar uma borracha e um lápis ali. Também precisam de decoração. Caso contrário, vão perder pra este estande legal. Vai ficar bem melhor. Vou fazer isso agora mesmo. Oh, e como vamos decorar as pontas dos lápis e das borrachas? Bem, eu escolhi um coelho! Hum, é uma opção interessante, claro. Mas por quê? Porque os coelhos são ótimos em cobrir seus rastros. E vivem na floresta. Nossa, nosso coelhinho vai morar aqui. Eu gostei da sua ideia. Agora vou transformá-la em realidade. Yippee! Como o coelho é muito bom em cobrir seus rastros, ele vai proteger a borracha. E o cãozinho vai ser um ótimo companheiro para o coelho. Ele vai protegê-lo dos predadores. Uau! Agora o lápis e a borracha combinam com a elegância do nosso estande. E quando necessário, o cão vai se transformar em um lápis. Então, a borracha vai cobrir seus rastros. Su, que desastre! Não consigo encontrar meus fones de ouvido. Mas você os deu ao Roger, não lembra? Esqueci. Onde posso comprar outros, hein? Não se preocupe, Sammy. Já comecei a fazê-los de papel pra você. Oh, obrigado, Su. Você é minha melhor amiga. E o Oscar de melhor amigo do slime do século XXI vai para... Su! Oh, obrigada, Slimes, por essa grande honra e por este presente incrível. Também quero dar uma coisa para o Samuel. Aqui está. Coisas estranhas. Ah, fala sério, Sammy. Não são estranhas. O que é, então? São para a faixa de cabeça dos seus fones de ouvido. Que legal! Tenho essa peça. Acho que você vai precisar dela. Muito bom. Obrigada, Sammy. Juntos fazemos tudo muito mais rápido. Agora essa faixa vai ficar super confortável. Você não acha? Claro! Vamos fazer os melhores fones de ouvido do mundo. Não tem como negar. Nossa tiara precisa de orelhas, você sabe? Como algum tipo de decoração adicional. Vamos ver. Essas não cabem, são grandes demais. E essas são muito pequenas. Oh, sai daí. Tenho certeza de que a Su vai adorar. Sammy, encontrou as orelhas? Estou quase terminando a faixa de cabeça. Aqui estão elas. Pode montar tudo agora. Uau, são perfeitas. Obrigada, Sammy. Só que nossos fones de ouvido não se parecem com fones de ouvido. Sammy, isso é apenas uma faixa de cabeça. Nossa, precisamos colocar mais algumas peças. Pode me ajudar a acelerar as coisas? Vou usar minhas ferramentas. Aham. Sammy, essas ferramentas não vão funcionar aqui. Pegue uma chave de fenda de papel. Peças de papel precisam de ferramentas de papel. Ush! Tudo pronto. Agora está tudo certo. Está na hora de colocar essa coisa em seu lugar. Aqui está. Precisamos de mais uma peça como esta para o outro lado. Haha, dessa vez acertei tudo de primeira. E eu sei do que mais precisamos. Fios. Uuuuh! Eles são dos meus fones de ouvido antigos. Devem encaixar perfeitamente. Agora vou esconder as pontas dos fios usando um truque. Oh, tão esperta essa Su. Eu também posso fazer isso. Toma, aproveite. Eu que fiz. Sammy? Hã? O que você acha que é isso? É fácil. É um iPod com a tela e os botões. Hoje fizemos artesanatos legais usando apenas papel colorido. Agora é hora de ouvir música. Deixe-me selecionar uma playlist adequada para conferir todos os nossos trabalhos manuais. Vamos lá! Ufa, agora posso dormir. Tenha um bom dia, pessoal. Ah, de novo não. Sammy, me deixa dormir. Gostei tanto dos nossos artesanatos de papel que decidi fazer o quarto inteiro nesse estilo. Ai, que pesadelo. Quando é que eu vou dormir? Você também gostou dos nossos artesanatos? Deixe um joinha e se inscreva em nosso canal. Nos vemos por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.